Nós estamos bem, e você? Bem, bem. O meu paciente, o Michael, vem por causa de pólipos cutâneos, que geralmente são tranquilos, mas no caso do Michael, são um grande problema. Pólipos são tumores não cancerígenos na pele, ligados a um pedúnculo fino. Para a maioria das pessoas, são relativamente indolores, mas em casos graves, como o do Michael, eles podem crescer amontoados, e podemos causar muita dor e limitar a mobilidade do paciente. O meu nome é Michael. A profissão que eu exerço é a de maquinista. Há uns 12 anos, eu percebi um, dois pólipos cutâneos surgindo debaixo dos meus braços, entre as minhas pernas, aqui e ali. E ao longo dos últimos 12 anos, evoluiu. Agora, eu tenho em torno de 250, 300. Na verdade, elas vazaram aqui e mancharam a camisa. Eu não sei quantas camisas já estragamos. Ou melhor, os pólipos estragaram. A Bridget é a minha mulher. Estamos juntos... Deixa eu lembrar. Há 15 anos. Em dezembro, fez 15 anos que nos casamos. Na verdade, nós temos 16 anos de casados. Foi mal. Nós temos 16 anos de casados. Quando eu conheci o Michael, ele não tinha nenhum pólipo. Ele era muito extrovertido. O Michael fazia natação e ele também adorava jogar basquete. Ele ia pescar e tudo mais. E quando ele cortava grama, ele tirava a camisa. E agora, ele não faz mais isso. A Bridget não gosta dos pólipos. Ela chama eles de meus dedos da axila. Acontece que eles têm em torno do tamanho do meu dedo mindinho. E tendem a atrair as coisas. Ele senta muito desse jeito. E os dedos da axila saem e agarram no meu cabelo. E isso... Isso dói muito em mim. E eu acho que não é legal pra você também, amor. Não, não é. Sempre que as crianças querem sair pra brincar e fazer as coisas, ele diz, não, porque eu tô assado. E isso corta o meu coração, porque... Ambas as partes saem perdendo. Não é só o Michael, são as crianças também. Se eu pudesse me livrar desses pólipos, ia ser um peso tirado dos meus ombros. Eu tenho que fazer isso. A gente tem que fazer alguma coisa. Bom dia, Michael. Tudo bem? Eu tô bem, e você? Bem, sou a doutora Mercy. Prazer, querida. Michael Malbour. Quem você trouxe com você? Quem é essa linda moça? Essa é a minha mulher, a Bridget. Ah, muito prazer, amor. Pólipos cutâneos são invaginações normais de pele normal. Normalmente é genético. E após uns 40 anos de idade, você é propenso a ter um em algum lugar do corpo. Beleza, Michael. Tô dando uma olhada na sua ficha agora. Hoje é seu aniversário? Exatamente. Ah, feliz aniversário. Obrigado. Acabou de fazer 40 anos. Isso aí. É uma boa idade. É. E você decidiu passar aniversário comigo? Sim, senhor. É uma honra. O que te traz aqui hoje? Eu tenho aglomerados de pólipos cutâneos debaixo do braço e entre as minhas pernas pelos últimos... Certo. Sei lá, 12 anos. Mais ou menos. Há 12 anos? Então, e você notou alguma mudança na personalidade dele desde que os pólipos começaram a aparecer? Na verdade, eu sinto que ele ficou bem mais introvertido. Ele não quer mais sair tanto. E ia ser realmente incrível pra ele que fossem todos removidos pra que ele pudesse voltar a se orgulhar de si mesmo. É, é. Eu concordo com você. Beleza, Michael. Eu vou te levar pra nossa sala de tratamento, onde eu vou te avaliar e você vai me mostrar todos os pólipos que você tem. Depois vamos elaborar um tratamento. A maioria das pessoas não gosta de ir ao médico no dia do seu aniversário, mas pra mim é empolgante. Vai ser uma chance pra eu ter uma qualidade de vida melhor. Eu tô pronto pra recomeçar a minha vida. Beleza. Então levanta os braços pra mim. É isso. Ah, você tem muitos deles. E eles estão amontoados num pequeno agrupamento. Deixa eu dar uma olhada no outro. E eles são muito assimétricos. E você tem eles na virilha também, não é? Tem problema em me mostrar? Conforme eu examinava os pólipos do Michael, eu pensava, tem muitos pólipos. Eu sei que eu já vi pólipos. Mas aqueles eram enormes. Eles não eram pólipos normais. Tinham literalmente centenas deles no corpo dele. Olha, eu acho que pra você a melhor opção seria eu anestesiar o máximo de pontos que eu consegui. E usar minhas pinças e tesouras cirúrgicas pra começar a cortar. Então, quando você sair daqui, vai tá livre de pólipos. Pode ser? É o que eu espero. Eu vou pegar as minhas ferramentas e vamos embora. Tudo bem. Tá bom? Um dos desafios quando o paciente tem um monte de pólipos como o Michael é que ele tem que ficar confortável. Porque eu tenho que remover o máximo que eu puder em tempo. atenta pólipos removidos do Michael. Não é legal, gente? Chegamos a 270. Como se sente? Me sinto excelente. Deve ser um recorde mundial de remoção de pólipos. Agora tá com uma aparência um pouco sangrenta e desagradável, mas a gente remover muitos pólipos. Tá, toma. Levanta. Tem uma manchinha vermelha preta nos lugares em que tiramos os pólipos. Uau. Não tem nada por cima. Que ótimo. Eu tô feliz, tô animado. Me livrei daqueles pólipos, daquela irritação. De não ter que se preocupar com a dor, o sangramento. Ai, gente, isso é incrível. Agora eu vou lá chamar sua esposa, tá? Acho que eu dei pro Michael o melhor presente de aniversário. Temos uma ligação agora. Todo aniversário, a gente vai lembrar que no aniversário de 40 anos dele, eu removi 270 pólipos dele. Parabéns pra você. Parabéns, querido Michael. Parabéns pra você. Oba! Eu disse pra ela que você ia dizer quantos pólipos foram removidos. 270. Uau. Isso, 270. Não podemos mais chamar você de dedo da axila. Vou te chamar de seduzinho agora. Tá pronto? Ai, meu Deus, desculpa. Não acredito. Ah, enquanto eu esperava, eu comprei um bolo pra ele, pensando, talvez eu devesse jogá-lo na cara dele. Porque, sabe, só se faz 40 anos uma vez e por que não? O gosto tá bom? Bom. Tão bom quanto remover 270 pólipos? O aniversário de 40 anos foi nota 10. O novo Michael com certeza vai voltar a ser quem ele era, aproveitando a vida e vivendo a vida ao máximo. Feliz aniversário, Michael. Obrigado. Foi divertido passar seu aniversário com você. Igualmente. Beleza, eu vejo vocês na próxima. Tchau. Tchau, tchau.